A enquete de Fernando Pessoa abriu a 8ª edição do Encontro Internacional de Educadores do SEDET As Pátia em Lavras. Sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos. E os meus pensamentos são todas sensações. Penso com os olhos... O trecho teatral fala sobre as várias pessoas que habitam em um único poeta. E sobre essa diferença de pessoas que o SEDET As Pátia englobou a participação da família na educação através da palestra da diretora pedagógica da Escola Superior de Educação em Portugal, doutora Helena Serra. Os temas são variados, mas a importância é para a nossa equipe do SEDET manter-se atualizada. As publicações saem em línguas estrangeiras, as meninas não têm muitos recursos e meios e tempo de fazer cursos. Então a gente procura fazer o máximo. Cada vez que sabemos que tem uma autoridade no Brasil, trazemos. E temos feito esse encontro regularmente. Por acaso, doutora Helena é um bônus, porque fala português, comunica-se muito bem, gosta de estar no Brasil. E nós realmente aproveitamos a vinda dela aqui para um evento em Brasília e Recife. E acho que ela é especialista em orientação de familiares. Para quem cuida de perto da família, a importância está no diálogo e no acompanhamento dos pais nas atividades envolvidas pelos seus filhos. A partir do momento que a criança é indicada para o SEDET, essa família é automaticamente membro desta associação. E o que a gente tem promovido são reuniões com temas como este de hoje, para que possamos instruir essas famílias no encaminhamento dessas crianças que são especiais e precisam de um atendimento especial. A Andrea, além de voluntária nas atividades envolvidas pelo SEDET, também é mãe de aluno e fala dos anseios de seu filho. Na parte do ensino, que eles têm um conhecimento muito grande, muito rico, principalmente na parte do inglês. O objetivo dele é fazer intercâmbio. Eles estão trabalhando com ele para isso. É uma coisa que eu não poderia estar fazendo para ele. O SEDET está fazendo e também esporte e várias outras coisas. Para os alunos, a importância de participar do SEDET está no campo dos sonhos, na realização de projetos que estão além das atividades realizadas em sala de aula. O SEDET, ele proporciona a oportunidade de estar fazendo o que a escola não deixa a gente fazer. São atividades legais que despertam bastante interesse. Porque tem paixão pelo teatro. O SEDET veio para abrir as portas para entrar no mundo do teatro mesmo. É desenvolver o meu talento e também falar sobre a arte, o teatro e o turismo. É uma das partes que eu mais gosto. Porque... Porque...